o pessoal eu tô aqui na minha plantação de ervilhas e elas já estão no ponto de eu colocar uma estaca né já estão grandes olha o tamanho que estão os pés olha gente tá bem grande verdade que essa aqui ainda não tem flor ainda não começa as florzinhas não começaram a sair mas por esses dias já vão sair flores então aqui pessoal eu tenho 10 covas de ervilhas 10 covas né tem mais tem mais de um pé né cadê em cada em cada cova mas eu tenho 10 pés então tenho 10 aqui aqui eu tenho outro pezinho aqui aqui eu tenho outro aqui eu tenho outro pezinho tá vendo esse aqui ó a sombra não tá deixando aqui ó tá vendo outro pezinho de ervilha aqui e aqui eu tenho outro então 10 11 12 13 14 eu vou mostrar mais para vocês que eu tenho aqui 14 aqui eu tenho 15 16 15 16 17 e ver tem mais aqui e aqui eu tenho 18 19 20 é tem mais de um tem mais de um pé né então é mas eu tô contando assim pessoal que eu pelo seguinte eu vou colocar a estaca né então a estaca que eu vou colocar não importa se tem por exemplo nesse vasilhame aqui vou colocar uma estaca só então não preciso contar como 23 pés né então eu vou pegar a gente eu vou aonde tem bambu que é bem aqui pertinho tem um bambuzeiro aqui deixa eu ver se dá para ver a ponta dele não acho que não vai dar não eu tô mostrando só para vocês verem ter ideia da distância mas é pertinho aqui então eu vou lá colocar para pegar umas pontas de bambu não vai não dá para ver daqui não dá para ver porque o abacateiro tá atrapalhando mas é logo logo pertinho aqui então eu vou pegar umas pontas de bambu porque é o que eu acho melhor para a ervilha né porque ela tem essas garrinhas dela aqui ó gente tá vendo lá tem essas garrinhas ela vai subindo e eu bambu é melhor né que ela tem aqueles galhinhos dele assim ela já vai segurando ali fica firminha então gente eu vou lá vou pegar essas umas 15 mais ou menos né ponta de bambu né de aquelas ponta aqueles galhinhos eu gosto muito para estar com a ervilha tomate é essas essas plantas que sobem né então eu gosto muito do bambu né eu tenho até alguns cabos de vassoura que eu guardei aqui mas eu acho interessante o bambu então vamos lá gente vamos lá vocês vão comigo mas não se assustem porque não tem cobra né apesar de ter mato lá mas não tem cobra um lugar que a gente está acostumado é aí não tem perigo nenhum tá bom gente vamos lá então o pessoal já tô indo né tem que passar aqui pela minha pinguelinha aqui vamos lá o problema não é o cair gente problema é o celular 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 que não pode cair na água né eu caí não tem problema porque aqui é casinho não tem não tem problema algum gente é é aqui bem pertinho né como eu disse né só sair do quintal de casa a gente anda alguns metros eu já já tô onde tem bambu né e eu tô até limpinho aqui gente achei que tava mais sujo mas tá limpinho e bem limpinho e as vezes o é outra propriedade né então às vezes o mato fica meio alto aqui achei que tava bem alto mas aqui não tá não tá ali tá vendo gente já é o bambu ao o bambuzeiro né que tem uma cerca ó eu vou dar uma saídinha vou passar aqui embaixo tá vendo ó vou ter que levantar aqui nem precisa né necessidade não tá abaixo dá pra passar a gente vou ter que sair um pouquinho aí gente já já tô chegando né como agora é inverno então quando limpa roça né o mar o mato demora muito para crescer mas normalmente aqui é uma área que o mato fica grande aqui porque como planta ali em cima as vacas não entra aqui né fechado então eles planta ali para cima ali ó eu peguei até um facão aqui planta ali para cima então por isso que aqui o mato cresce mais porque a o gado né as vacas não entra aqui mas tá ó tá até limpo né achei que tava mais sujo mais sujo mas não tá não pessoal os galhos que eu vou pegar pegar são esses aqui ó vendo essas pontas as pontas assim essas pontas é muito boa para para eu estacar minhas ervilhas eu gosto até que eles estejam mais verde né vai demorar mais mas se não tiver verde eu se eu quiser também cortar eu corto alguma ponta verde né é o seca mesmo não tem problema então gente eu vou dar uma saídinha eu vou cortar mais ou menos umas 15 pontas né que eu vou precisar e eu mostro para vocês daqui a pouquinho tchau tchau gente já já eu mostro o pessoal consegui prender o celular consegui prender o celular aqui e então vai dar para vocês ver eu tirando um pouquinho ali das pontas tá bom vamos lá então Música Música Gente, terminei, né? Terminei de cortar minhas pontinhas de bambu Umas estão um pouco verdes, outras estão mais secas Estão ótimos, né? Então, pessoal, agora eu vou atravessar ali Eu chego em casa e só mostro que eu consegui mudar dentro das minhas estouras Música 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 Então, já já, tá bom? Seja na minha hora Música Música E depois de passar o zagueiro Então, eu vou mostrar pra vocês já na porta Vamos lá, gente, vamos lá Música 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 Então, eu vou pegar dois zagueiros Música 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 Aqui em cima Aqui em cima eu tenho dois vasilhames, né? Com... É com ervilha Aqui, ó, né? Tenho aqui e tenho ali Então, pessoal Peguei esses dois aqui Peguei esta linha, né? Para eu amarrar Eu vou colocar vocês aqui na escadinha Aqui, né? Meu tripé improvisado Que, na verdade, não é um tripé É um quadripé E... Deixa eu ajeitar aqui Eu já mostro pra vocês Música 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 Obrigado. Obrigado. Primeiro já foi, gente. Agora o segundo. Agora o segundo. Pronto, pessoal. Os dois primeiros já foram. Agora eu vou continuar com os demais. Mas eu já despeço por aqui. Vocês já têm ideia como vai ficar, né? Todos eles vão ficar. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Não se esqueçam de joinha. E fiquem todos com Deus. Ok, gente? Agradeço de coração a atenção de vocês estarem assistindo. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau.